O corpo de bombeiros foi acionado até a rua 25 no Jardim Edivaldo Bueno Neto, próximo ao Parque Tarumã, para atender uma mulher que teria sido esfaqueada pelo namorado, que fugiu antes da chegada da polícia militar. No local, os socorristas constataram não se tratar de esfaqueamento e sim de agressão. Além disso, a mulher estava visivelmente embriagada. Giovana Barreto Pereira, de 31 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário de Maringá. Como ela bebeu um pouco, ela está mesclando um pouco os sinais dela. Trouxe ela para o hospital, já visto que o agressor deu um soco na boca dela e fez um corte. A princípio é só isso que ela tem. Foi um ato bastante brutal, né? Isso, foi um ato bastante brutal por parte do agressor.